Então pessoal, voltando aqui do nosso treinamento Agora a gente vai falar sobre alinhamento horizontal Então o alinhamento horizontal pode ser concebido de duas formas Eu posso fazer ele com uma polilinha e transformar essa polilinha em um alinhamento Ou simplesmente eu utilizar a minha caixinha de ferramentas do alinhamento horizontal de criação Que seria o Create Alignment by Layout Aqui eu tenho o Layout Tools E aqui eu vou estar criando o alinhamento O que são alinhamentos? Para a gente poder estar entendendo Alinhamentos em alguns casos são chamados de linhas base Por que linhas base? É a partir dali que a gente vai conseguir transferir as informações de sessões Informações de cotas, informação de perfil, informação de localização, de locação Então alinhamento seria a base de todo um projeto Com o alinhamento você pode referenciar o seu projeto em cima do alinhamento Então a gente tem aqui, eu alenquei algumas arquivos, imagens de alinhamentos Aqui tem alinhamento de um loteamento Então são alinhamentos mais simples, curva e retas Então a gente pode estar trabalhando aqui Temos aqui curvas Temos alinhamentos para estradas vicinais Então eu já tenho um alinhamento um pouco mais complexo Onde a gente tem que passar por algumas etapas Seguir alguns cursos de uma via existente Que vai estar arrumando E eu alinquei também uma outra aqui Que seria para uma interseção em nível Que já passa um pouco mais de complexidade Então tem aqui um alinhamento da via desmembrando Outro alinhamento voltando E o interessante é saber utilizar alinhamentos de borda O que seriam esses alinhamentos de borda Eu tenho aqui, essa borda aqui Aonde eu estou girando e voltando Então nesse alinhamento, que a gente chama de alinhamento No caso aqui o ramo 400 Então ele vai fazer com que referencie uma parte das seções Aonde vai fazer a construção Então eu separei até esse projeto Porque ele é um projeto executado já Então aqui passaria esse ramo 400 E aqui o eixo da via Então eu fiz um desenho dentro do Paint Onde mostra que aqui estaria passando esse ramo 400 E nesse ramo 400 eu estaria criando as seções No caso foi criado as seções E isso fez com que referenciasse Então alinhamento são muito importantes no nosso projeto Então ele é a base de tudo o que a gente vai estar trabalhando Então no nosso treinamento aqui A gente vai estar trabalhando Em cima desses alinhamentos Vamos entender como é que funciona o Alignment Creation Tools Vou voltar aqui Alignment Creation Tools seria A caixinha aqui De criação de alinhamentos E de elementos dentro do alinhamento Vamos criar alinhamentos Pelas ferramentas Por objetos Vamos criar Linhas paralelas A esses alinhamentos Então ele vai ser Linhas paralelas Que auxiliam O seu alinhamento Vamos criar faixas adicionais Seriam aqueles tapers De faixa adicional Vamos aqui criar junto Vamos entender como é que funcionam Os labels Dos alinhamentos Seriam os rotos Ou legendas Aqui temos uns labels De super elevação Que a gente vai estar trabalhando também Os labels de Estaca E depois Vamos trabalhar Com super elevação Então a gente No final desse modo A gente vai estar Criando uma super elevação De uma via Ok Obrigado Bom proveito